Eu já te amo Coração tapa até por ti Sem noção que deu seu dia Sem que tope sem ti Coração tapa até por ti Eu sem noção de dizer o que sempre tope sem ti Na verdade bem tu a mentir A conexão entre nós os dois Fala a bênção debaixo dos lençóis Eu quando conheço o gato a voz You is beauty beautiful Baby ay I love you more Ay come man I love you more I love you more The connections online Papers is my life I like follow a vibe And you and I The connections online Papers is my life I like follow a vibe And you and I I want to go over the move Deixa tudo fluir Baby deixa tudo fluir Baby deixa tudo fluir Deixa tudo fluir Baby 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 deixa tudo fluir Oi, o sign O que o cara lá me consiga Beb, baby The connections online It's my life My life full of vibe And you, I'm on my night The connections online Beb, bye, bye It's the vibe Deixa tudo fluir Baby, deixa tudo fluir Eu contigo a ver o mundo Deixa tudo fluir Baby, deixa tudo fluir Baby, deixa tudo fluir Deixa tudo fluir Eu contigo a ver o mundo Baby, deixa tudo fluir Deixa tudo fluir Baby, deixa tudo fluir Baby, deixa tudo fluir